Engenharia Miguel Mira, José Mira, vou repetir. Engenharia José Mira, mais um passeio de automóveis antigos, mais uma exposição de automóveis antigos pelo quarto ano consecutivo aqui nas festas de Santo António em Reguengos de Monsarás. Agora que vejo montado ao magnífico automóvel antigo, conto-vos um pouco acerca desta sua coleção. A minha coleção já começou há vários anos, tenho cerca de 120 automóveis clássicos, algumas motos também, tenho, além disso, mais alguns a restaurar. É uma paixão e o facto de estar pelo quarto ano consecutivo em Reguengos é sempre um prazer e é um convívio muito agradável, proporcionado pelo grupo Pissarra, pela família Pissarra, que faz o favor de ser amigos. Também tenho uma paixão grande pelos automóveis clássicos e conseguem reunir aqui de forma amistosa e com muito boa disposição, sempre um grupo de amigos todos os anos, para a qual eu estarei sempre disponível. São quatro anos, foram quatro temas diferentes. Este ano foi a história do automóvel e demos a conhecer aqui a todos os reguenguenses e todos os visitantes da feira o tema do automóvel ao longo das décadas, correto? Correto. Portanto, eu procurei trazer um automóvel de cada década e pronto, cá estamos e como tenho uma variedade grande, penso que posso colaborar e ajudar e estar presente sempre que pensem em novos temas, tal e qual como os passados, em que tive o prazer e a honra de me convidarem para estar presente e estarei sempre que me convidem. Engenheiro, sabemos que o futuro vai trazer boas novidades para quem gosta de observar carros antigos e carros clássicos, não é? O Engenheiro tem um plano para o futuro? Tenho um projeto muito avançado para um museu que será feito de colaboração com uma Câmara Municipal que vai-me perdoar, mas não posso ainda desvendar, mas posso lhe dizer que o projeto está muito avançado. As instalações são estupendas, são muito bonitas, o espaço é muito grande, muito amplo e brevemente, também eu convido para ir à inauguração do museu que vai ser na zona do Oeste, certamente, portanto naquela zona ali, Óbidos, por ali assim, não vai ser na Câmara de Óbidos, não vai ser em Óbidos, mas é muito próximo de Óbidos, naquela zona ali muito bonita de praias e de quintas, uma zona rural bem servida para autoestradas e, portanto, a partir desse momento, toda a gente pode, e eu agradeço que também nos visitem, porque, ao fim e ao cabo, é um orgulho que tenho e com muito esforço tenho continuado com esta coleção. Tenho a sorte, também penso que os meus filhos e os meus netos serão seguidores, de maneira que isso entusiasma-me para deitar mãos à obra e fazer mesmo um museu, evidentemente, com a ajuda de outras pessoas, não só da família, como também das entidades, de algumas entidades oficiais. Pronto, e este é, pelo menos, o espírito que eu tenho neste momento e a ambição que tenho é, realmente, fazer um museu para poder reunir os automóveis todos, porque tenho alguns dispersos, não é? Tenho a maioria concentrada, mas também tenho alguns dispersos e, portanto, a ideia do museu também, em parte, é para os poder ter todos juntos, como uma família. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado.